A Polícia Civil de Isara, sob o comando do delegado Rafael Iasco, está investigando o caso de abigiato, furto de gado. Nesse galpão, na verdade uma estufa abandonada na Vila Nova, em Isara, a polícia encontrou seis gados que estavam confinados aqui. O histórico diz que esse gado, ele está sendo furtado na região de Gravatal, Criciúma, Isara e também de Araranguá. Acontece que já existe uma investigação sob o comando do delegado Rafael Iasco, juntamente com a Polícia Militar. A Polícia Militar, durante esta semana, chegou a seguir até o local um veículo com as mesmas características do veículo que está sendo investigado por transportar o gado até a região. Acontece que na chegada aqui deste local, uma área rural em Vila Nova, o elemento conseguiu evadir-se e não foi capturado pela polícia. Mas a polícia já está identificando as pessoas envolvidas nesse crime de abigiato. Era nesse galpão, uma estufa abandonada, que eles deixavam o gado dentro de um caminhão, que era o caminhão que transportava o gado que era furtado aí por toda a região. Já foi devolvida uma vaca e foi devolvido um touro a um produtor aqui da região e um gado para um produtor de Rio dos Anjos, do Rio dos Anjos, o touro e a vaca, para um produtor que é da cidade, da região de Gravatal. Então, a polícia está investigando este caso, o local está abandonado, porque depois que a polícia começou a chegar aqui e eles perceberam que haviam sido descobertos, eles abandonaram o lugar. Esse lugar aqui é alugado, essa informação é um local alugado. O locatário seria o responsável por todo esse tipo de atividade criminosa, o abigiato. Está tudo abandonado, aqui a gente observa os sinais onde eles estavam trabalhando. Conversando aqui com moradores da região, a informação é de que havia uma grande movimentação diariamente aqui, com muitas pessoas trabalhando. Eles, inclusive, carneavam gado aqui e vendiam para pessoas da região, talvez até para restaurantes, enfim. E o gado ficava preso dentro aqui deste caminhão, que vocês observam nas imagens do Jean Kleber. Piquete tropeiros do rincão, escrito em cima ali na frente do caminhão. Ele ficava dentro deste caminhão, na parte de trás. Eles não colocavam o gado aqui no pasto, solto não. Ficava preso aqui, enquanto a movimentação, a comercialização, ela era realizada. Tem três gados que estão em cuidados provisórios. E tem mais 30 brincos sob investigação para tentar encontrar aí os proprietários. Portanto, era grande a movimentação do abigiato na região, que eles traziam o gado aqui dentro. E o gado ficava preso aqui para não ficar à mostra. E essa carretinha que vocês observam era utilizada também para transportar gado ali dentro dessa carretinha. Nós temos aqui no Linha Verdade alguns áudios de pessoas da região que estavam sendo lesadas e outras que ficaram sabendo da movimentação deste crime de abigiato. Escute com atenção alguns áudios para você ter ideia do que estava acontecendo. Não, o Ita está lá, cara. O Salesi chegou lá tudo. Eles foram lá no galpão, viraram a volta, embarcaram a vaca e saíram e deixaram a porteira aberta. O Salesi já chegou lá. Agora ele foi atrás dos terneiros, do touro, do correr atrás, né? Ou enxotaram. E o nego veio lá de cima agora, cara. Falta um touro e dois terneiros. Ficou uma vaca lá com o brão cheio. Estão achando que levaram dois terneiros miúdos, o touro e mais essa vaca que foi no reboque. A Camete fez três viagens no Morseco hoje, sem o reboque. Agora, por último, naquela hora ela foi com o reboque e trouxe uma vaca viva. Boa, fizeram limpa, louco. Ela vinha com a placa e voltava sem a placa. Já puxaram na câmera e estava sem placa. A vaca e o touro já foram achados. Estão lá em Sara. Agora eu tenho que ir lá buscar eles agora. Mas os terneiros não foram achados ainda não. Se viar uma fotografia, nós temos uma foto, onde aparece um veículo transportando essa carretinha. Vocês observam aqui na nossa edição que tem essa imagem, essa fotografia, essa imagem de uma carretinha, semelhante a essa que era usada no transporte também. Então a carretinha era utilizada. O caminhão aqui onde o gado ficava confinado para não ficar exposto, chamando a atenção da vizinhança, certo? Enquanto a rapaziada aí, a malandragem efetuava a sua prática criminosa. Como eu falei para vocês, recebi a informação aqui da comunidade de que eles carneavam, inclusive, o gado aqui para revender. Olha só. Conseguimos verificar aqui na parte de baixo parte da ossada de gado. Ossada de gado. Aqui tem, olha, isso aqui seria uma pata, Jean Kleber, do alto de sua sabedoria. Olha, aqui tem parte interna da boca, do queixo, os dentes, a cabeça, a parte interna da cabeça de um gado. Deixa eu ver se mais aqui a frente... Aqui, aqui a gente percebe também que há sinal de fogo, quem sabe faziam até um churrasco, não é? Aqui neste local, neste local, mas aqui outra parte também da ossada. Então tudo isso era realizado no entorno do galpão abandonado, dessa estufa de fumo abandonada aqui na Vila Nova, em Isara. A vizinhança conversou comigo, perguntei, eles não querem aparecer, o local aqui é alugado, alugado, não é o dono da estufa que estava praticando o crime, não. Ele alugou, o proprietário mora na parte da frente, estava alugado, estava alugado, e eles estavam utilizando esse local alugado para a prática criminosa. Vamos dar uma entrada a mais aqui, Jean Kleber, na parte interna, para ver se a gente descobre mais algum indício, mais algum indício. Pessoas estão sendo investigadas, procuradas pela polícia, fugiram pela prática do crime de abigiato. Então o agricultor, o produtor, né, eles padecem muito com isso. Gasta, investe para ter o seu pão de cada dia, e durante a madrugada, o amigo do alheio, ele realiza o seu intento. Aqui o local, inclusive, onde o gado ficava também, aqui ficava o gado na parte interna, aqui o gado era alimentado, lugar onde eles colocavam o alimento para o animal. Então era nesse curral, nesse curral, que o animal ficava, os animais ficavam. A polícia encontrou seis aqui, e eles estão investigando mais trinta que estão sob investigação para descobrir a origem. Então ficava o animal aqui preso, confinado, para não ficar na região, no pasto, enfim, para não chamar a atenção dos moradores. Aqui, onde eles pesavam a balança, onde era pesado o animal, os quilos carneavam. Então, logicamente, eles pesavam nessa balança aqui os quilos de carne que eram comercializados. Não se sabe, né, se restaurantes compravam, pessoas particulares, enfim, essa prática lamentavelmente acontece. Situação explicada, o Linha Verdade, com exclusividade, trazendo a matéria aqui no programa, e a gente agora vai tentar conversar com o delegado Rafael Yasko durante a reportagem, e hoje, mais cedo, eu entrei em contato com ele via WhatsApp, mas o delegado, até o presente momento, não deu retorno. Com certeza, ele vai nos dar detalhes maiores depois de que os envolvidos, de que os acusados, sejam descobertos e presos. As imagens são de Jean Kleber, eu sou Beto Silva, para o Linha Verdade.